Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e da série galera, trazendo o carro no quais vocês nunca viram para drag, hoje eu vou trazer um carro enquanto inusitado, e sem contar que eu já estou há muito tempo sem postar Nifor Speed Hit né rapaziada, aposto que vocês estavam com saudade, porque vocês vivem me pedindo para trazer Nifor Speed Hit aqui no canal, então vamos lá tá galera, sem enrolações, deixa para mim o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino, para você não perder aí os próximos vídeos. Bom, e o carro que eu vou usar aqui galera, é a Ferrari 488 GTB, e eu vou começar aqui a montar o motor dela primeiro, e eu já dei até uma olhadinha, e o melhor motor para pôr nela galera, é um motor de McLaren, que é esse motor aqui, deixa eu ver, é esse aqui mesmo. Vamos ver galera, se vai ficar bom realmente ou não tá, vamos lá, vamos colocar aqui o motor nela, vamos colocar todas as peças Supremo Plus, vamos ver aí quanto que ele vai alcançar, quanto de HP que vai ficar. O objetivo galera, é fazer com que esse carro passe dos 400km por hora, e também que fique com muito HP, tá, e para quem está se perguntando aí, tá galera, eu estou usando o mod, aqui no Nifor Speed Hit, da Project 2 Lit, no qual eu faço parte. E se você quer baixar esse mod, tá, somente para PC, não tem mod para console, é somente para PC esse mod. Eu fiz um vídeo aqui, recentemente, recentemente não né, já faz alguns meses que eu fiz esse vídeo, um tutorial ensinando você a como instalar no seu PC, o mod da Project 2 Lit, beleza? Então vamos lá rapaziada, eu vou colocar tudo aqui por completo, não vou enrolar muito não, e vamos embora. Certo galera, eu coloquei tudo aqui por completo, o diferencial, eu coloquei um diferencial RWD, se não der certo, a gente volta aqui e coloca um diferencial AWD, tá bom? Mas galera, ela ficou, deixa eu mostrar aqui para vocês, com 3 segundos e 40, tá, de 0 a 100, 1400 de torque máximo e 402 de velocidade máxima. E ela ficou galera, com 1439 de HP, tá, se vocês olharem ali ó, no cantinho, 1439 de HP galera, muito mas muito forte, tá. Agora vamos deixar aqui na parte visual né, mexer na parte visual dela, ó, que ganha uma saída assim de ar da roda ali e tal, vou colocar tá, vou colocar. Eu vou deixar ela completamente diferente galera, eu vou deixar ela um quanto bem que inusitada digamos, ó, tem até o capô da pista. Tem esse capô aqui, vou colocar esse capô aqui, vai, isso aqui mesmo, eu ia colocar o da pista, mas ia ficar meio estranho né, a frente, tem essa aqui, que é aquelas de pista né, de tocar, tem essa aqui tampada. Olha mano, tem como colocar a frente da pista galera, é nada, ah, eu vou colocar galera, olha isso aqui, coisa bonita mano. Eu vou colocar a frente da pista galera, aquela 488 pista né, ó, vou colocar ela aqui mesmo, vou colocar a frente dela. Olha que coisa linda mano, vai dar até dó né, de colocar ela pra, de colocar ela pra tipo drag mano, vai dar até dó. Ai caramba, e agora rapaziada? Vou colocar essa daqui, ficou meio bugado ali no para-choque, mas vai ficar assim mesmo tá, vai ficar assim mesmo. Ahn, lanterna, dianteira, vamos colocar pretona, azul, deixa eu colocar, pretona vai, deixa a pretona. E a lateral aqui, ela deu uma bugada hein, ó, a lateral ficou um pouco quanto bugada. E agora hein, tá vendo aqui ó, que ficou um pouco bugada? Ficou um pouco não né, ficou muito bugada. Eu vou deixar a frente galera, sem body kit, tá, deixar a frente sem body kit, tá vendo? Vou deixar a original, a traseira eu vou colocar body kit, a traseira eu vou colocar body kit. Retrovisorzinho aqui de fibra, sai a lateral, deixa eu ver, opa calma, sai a lateral, tem essa e essa. Calma aí, vamos ver aqui como é que vai ficar a traseira, ó, tem como colocar a traseira alargadaça mano. E eu vou deixar desse jeito aqui ó, desse jeitinho aqui, vou deixar assim ó, desse jeito. Agora sim dá pra gente ver como é que vai ficar a lateral aqui ó. Ó, tem essa, tá vendo? Aqui vai ficar fora e tem essa, aliás, as duas vai ficar fora, então vamos deixar a original. Caramba, muda tudo mano. Olha, tem como transformar ela na pista. Nossa, isso aqui é bacana hein mano, tem como transformar ela na pista galera. Mas vou deixar essa aqui ó, vou deixar a traseira alargada e a dianteira um pouquinho mais fina. Estilo nos carros de drag mesmo né, aerofólio, tem bastante aerofólio. Tem nenhum aerofólio estilo de drag? Não tem né? Hum, e agora rapaziada, deixa eu ver aqui esse aerofólio. Acho que vou colocar esse hein, ou esse. Vou colocar esse aqui ó, tá um pouquinho mais curto né, vou colocar isso aqui. Beleza? Aqui, tampa do porta-malas, tem como colocar essas duas tampas aqui. Tem como remover também. Nossa, mas eu removi até o motor véi. Mano, olha isso cara, eu removi tudo. Ah não, bizarro, bizarro. Não, calma, calma. Vamos colocar isso daqui ó. Meu Deus cara, pegou tudo. Aqui no teto tem as anteninhas. Não vou colocar anteninha não mano, não vou colocar essas anteninhas. Lanternas, vou deixar a lanterna original. A placa do carro, eu vou mudar apenas o fundo, tá galera? Vou colocar essa daqui ó, beleza? E na placa eu vou colocar a LG, beleza? LG Team, LG Team. Aí ó, LG Team, beleza? Certo? Como tem como colocar mais alguma coisa? Difusor. Tem como trocar até o difusor. Caramba, aí sim. Acho que não vou trocar não hein, ou troco. Vou deixar isso aqui ó, vou deixar isso aqui. E escapamento também tem como trocar galera. Tem como mexer nela por completo mano, o mod ajuda muito. É, não vou deixar o escapamento original. O mod ele ajuda muito, que dá pra você mexer nessas Ferraris, que não dá pra mexer geralmente. Dá pra mexer nela por completo, em tudo mano. Vou colocar um pneuzinho aqui de drag. E vamos colocar uma roda galera, de arrancada. Eu vou colocar realmente a roda de arrancada, tá? Eu sei que ela vai ficar feia. Vai ficar um quanto bizarra. Mas o objetivo é esse. O objetivo é deixar ela um quanto bizarra mesmo galera. Deixar ela estilo drag mesmo. Deixar uma Ferrari do qual vocês nunca viram na vida. Ó, vamos colocar aqui as rodas. A mesma roda tá? Eu vou colocar a roda de drag na frente também. É a mesma roda da traseira, só que ela é um pouquinho mais, digamos, mais fina. Tá vendo? É a mesma estrela ó. Fica um pouquinho mais fina. E não tem borda. É bem o estilo de rodas, tipo de drag mesmo. Aqui eu vou deixar ela desse tamanho, um pouquinho maior só. Um pouquinho maior só. Beleza? Disco eu não vou mexer nem na pinça. E agora eu vou mexer na parte de suspensão. E agora que a gente consegue transformar ela pra drag, ó. Abaixa a frente. Inclina um aqui. Inclina um aqui também. Deixar uma aqui largada. Deixa a traseira bem larga. A expressora do pneu dianteiro bem baixa. E a expressora do pneu traseiro bem alta. Mano, olha isso aqui galera. Olha isso daqui mano. Eu vou ter que tirar esse divisor daqui da frente. Ó, bugou o divisor. Vou ter que tirar o divisor cara. Vamos aqui no divisor. Vamos tirar porque não tá servindo pra nada esse divisor aí. Meu Deus galera. Aí, agora sim. E ainda assim a frente tá enterrada no chão. Bom, eu vou pegar aqui um design pra ele bem rapidinho, né. Ou pra ela, pra essa Ferrari e já volto. Alguns centímetros depois. Então, eu vou pegar aqui um design pra ele bem baixo. Bom, certo rapaziada. E é assim que ficou nossa Ferrari. O intuito aqui não é deixar ela um quanto bonita. E sim fazer ela empinar. Mas, comenta aí embaixo se você gostou ou não. Porque galera, a série aqui do canal é trazer carros no qual vocês nunca viram pra drag. E geralmente não fica tão bonito. Eu já fiz um GTR pra drag. Uma F-150 pra drag. E não ficou tão legal. Mas, comenta aí embaixo. Agora vamos lá fora. Vamos ver se ela vai empinar realmente ou não. Tá bom? Vamos lá. Bom, beleza rapaziada. Eu acho que ela não vai empinar. Eu coloquei ela com pneu de drag e RWD, galera. Mas, eu acho que ela não vai empinar. Eu vou sair aqui, ó. Nitrado. Tá? Nitrado. E já acelerando no máximo. Vamos ver. Ó. Ela dá uma levantadinha, galera. Ela levanta um pouco a frente. Mas, ela não empina. Ih, mano. Olha isso. Olha o tamanho desse pneu traseiro, cara. Que bizarro, mano. Meu Deus, cara. Ó. Vamos fazer mais uma vez um teste, galera. Vamos lá. Vamos sair nitrado e acelerando, ó. Ela dá uma levantadinha de nada. Ela dá uma levantadinha de nada, galera. É bem sutil. Mas, não empina. Poxa, é sacanagem. Bom, vamos fazer o teste de velocidade máxima nela. Tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá, tá rapaziada. E, como sempre, né. Vamos testar aqui na nossa descida barra reta. Presta atenção aí na velocidade que ela vai alcançar. Comenta aqui embaixo pra gente saber. Tá? E vambora. Vambora, rapaziada. Vai que vai. Vai que vai. Bora, bora. Mano. Rapaziada. Ela empinou ali, galera. Naquela descidinha que teve ali, ela chegou a empinar e voar. Ela só foi com as duas rodas, cara. Que top, mano. E eu não consegui ver a velocidade. Comenta aí embaixo, galera. Bom, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa pra mim o seu like. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal de Forza Horizon 5. E eu tô muito empolgado com Forza Horizon 5. Então, confira aí. Se inscreva. Ativa o sino. E eu, Brunessa. Um grande abraço. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.